É isso aí, dia de envio, até que você fiche, peixe já finalizando a embalagem, Fernando mandando ver aqui na embalagem, galera aqui já liberando aqui, mas o que eu quero falar, não é nem disso, eu quero falar desse peixe aqui pra vocês, sabe que peixe é esse? Conhece? Conhece esse peixe? É, rapaz, se você conhece esse peixe, você tá ligado que essa aqui é um dos catfishes mais legais que tem pra você ter no aquário de jumbo, e eu vou falar um pouco mais desse peixe aqui no vídeo de hoje, beleza? Você tá chegando aqui agora, nós estamos no canal Aquarismo Jumbo, é galera, só que a gente tá hoje aqui na Tank Booster Fish, essa aqui é a caixara, e eu vou falar um pouco da caixara no aquário de jumbo pra você, valeu? Então galera, vamos lá, direto ao ponto, essa aqui é a caixara, né, é um dos catfishes mais interessantes pra ter no aquário de jumbo, eu vou te dizer, o principal motivo é que ela é uma das menores, sim, dessa família aí dos pseudoblatistomas, black platistomas, ela é um dos peixes que menos cresce, é isso aí, ela ao invés de ficar que nem um pintadão, que vai chegar lá, passar de um metro, chegar quase a dois, ficar um monstro, monumental, ela vai chegar, quando muito, no teu aquário, vai chegar lá seus noventa centímetros, às vezes até um metro, mas se você tiver um tanque muito legal, a maioria delas vai ficar na média aí dos seus setenta centímetros em aquário, é a média que você vai encontrar, lógico que é um peixe robusto, não é indicado pra aquários pequenininhos, é indicado pra aquários que tenham um porte razoável, um porte legal, se alimenta de ração de fundo, carnívoro de fundo amaramá, se alimenta de peixe vivo, se alimenta de filé, se alimenta de camarão, se alimenta bem, é um peixe carnívoro, eu vou pegar ela aqui de frente, aqui, pra vocês verem aqui os bigodões, comportamento relativamente super pacífico contra os peixes, eu tô com o meu aquário no tanque busto, ele é um peixe que tem um comportamento bem pacífico, é caracterizado, diferente do pintado, que é todo cheio de pintas, por essas listras laterais aqui, né, são belas listras aqui, que deixam ele com aquele aspecto de tigre, né, por isso que lá fora é também chamado de Tiger Chouvenose Catfish, né, ou seja, Catfish Tiger, né, Catfish Tigre, né, então, é um peixe muito desejado pelos gringos, aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar exemplares que nem esses, caixaras verdadeiras, caixaras realmente que veio lá da Amazônia, caixaras diferenciadas, diferenciadas, os peixes já estão plenamente adaptados em aquário, os peixes estão muito bem, são peixes que você pode manter com outros Catfish de fundo, lembrando, né, de alimentar bem esses peixes, porque são peixes que couber na boca, amigo, já era, se couber na boca, ele vai comer, não tem jeito, tá, barriga bem elástica, então vai comer o que couber na boca e vai ficar um bom tempo alimentado, você viu que os três exemplares chegavam do mesmo tamanho, tem um exemplar ali que tá bem mais dominante, que é aquele que tá ali atrás, você vê que ele já desenvolveu um tamanho, já tá maior, tá, então já é um animal que já tem um, já deu uma engrossada legal, mas esse aqui do meio, é que tem o padrão de listas mais interessante ali, que eu mais gosto, né, tem um padrão de lista bem diferenciado aqui, mas é um padrão diferenciado das listas dele, elas abrem ali no meio das costas, os outros tem um padrão um pouco mais normal, aquele lá tem um padrão realmente bem diferenciado. Valeu, vídeo de hoje direto ao ponto aqui no canal, falando que se você quer um Catfish pra botar no teu aquário de jumbo, um peixe legal, bocudo, bacana, pode comprar a cachara verdadeira, mas cuidado, tem muita jundiara, muito pintado, muito peixe sendo vendido como cachara e não é cachara, a cachara verdadeira, essa cabecinha aqui, diferenciada, olha a cabeça da cachara, as listras no corpo e tem as pintas no rabo, listras no corpo, pintas no rabo. Valeu, galera, tamo junto, deixa teu like aí no vídeo, direto ao ponto, cachara para aquário de jumbo, super recomendo, a recomendação do Paulo Sérgio, peixe de fundo, catfish pro seu aquário de jumbo.